Fale galerinha do YouTube, hoje vou fazer uma box aqui do Dati Veda, esse boneco aqui é da Bandai, mas ele veio tudo desmontado, aí tem que montar ele tudinho. Aí vou fazer uma bota aqui pra vocês, aí tem que montar tudinho, tem que ver tudo desmontado, né, esse adesivo aqui é pra colocar na parte dele onde é pra colocar, isso aqui é a base, isso aqui é a parte da capa dele, isso aqui é a capa dele, vai ter que montar tudinho, isso aqui é o manual, tá todo no japonês, mas é bem explicado mesmo, como é que monta cada peça, ó, até a espada dele tem que montar, vai ter que montar tudinho, aí demora um pouquinho, demora mais ou menos uma hora e meia pra montar, ou até mais, isso aqui é como ele vai ficar, né, desse jeito. Aí eu vou montar e daqui a pouco eu mostro como é que ficou o boneco. Então galerinha do YouTube, eu acabei de montar o Dati Veda, né, demorou mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Então eu vou montar pra vocês como é que ficou, então tá aqui o Dati Veda montado, opa, já saiu a mãozinha dele aqui. Então, esse aqui é o Dati Veda, ficou até bem feitinho, né. Isso aqui é as coisas que eu tirei das pecinhas, ó, isso aqui é as coisinhas que eu tirei das pecinhas, pra montar o boneco. Aqui é o suporte. E aí tem várias movimentação, né, o movimento. Aí sobrou algumas mãozinhas aqui pra trocar. Pra fazer os movimentos dele básicos. E aí tem várias articulações, assim, ó. Dá pra mexer o braço, mexer a cabeça, mexer o ombro, mexer as pernas, mexer os pés, ó. Mexer várias partes do corpo dele. Fazer vários movimentos com ele. Ó, fazer isso aqui. É tudo articuloso. Então, esse aqui é o Dati Veda montado, que eu montei. Bem bacaninha mesmo, só o... Não deu trabalho não, mas... O que deu trabalho foi colar os adesivos aqui, que tá meio tortinho, assim, mas... Tá valendo. Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Então, eu fui! E aí E aí